Para você no replay, o lance do pênalti, o Ian com muita velocidade, a chegada do camisa 3, o Fernando, cometendo um pênalti claríssimo para a equipe do Grêmio Maringá. Vai para a cobrança, o camisa 11, Maxwell. Olha lá o árbitro conversando com o goleiro Eliomar. Já passamos os 49 minutos, jogador desse primeiro tempo, tem pênalti para a equipe do Grêmio Maringá. Vai ser autorizado, camisa 8, o jogador Maxwell. 1x0 vence a equipe de Maringá, o Grêmio Maringá vai vencendo aqui na cidade de Campo Largo. Uma distância para a cobrança de pênalti. Autorizado, muita distância mesmo, Maxwell, camisa 8. Autorizado para a cobrança de pênalti. Partiu para a bola, Maxwell. Focado no lance, o camisa 8 da equipe do Grêmio Maringá, agora sim. Partiu para a bola, Maxwell, preparou, bateu para o gol na moral! Gol! Do Grêmio Maringá! Maxwell, camisa 8, paradinha. Canto esquerdo do goleiro Eliomar. Perda à direita, amplia o marcador aqui na cidade de Campo Largo. Dois para a equipe do Grêmio Maringá. Araucárias.